Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal, Rafael Moraes com vocês aí, começando a balizinha aqui, o aluno Alisson, vai fazer uma balizinha aí, fazendo aproximação, então meio volantinho ali pra aproximar e meio pra fora, meio pra dentro né, que é pra aproximar e meio pra fora. E na hora de fazer a rézinha pra finalizar a baliza, tem uma inscrita do canal lá que ela comentou, a Eusita Santos o nome dela, dificuldade na ré pra voltar. Então aqui a gente tá fazendo a balizinha né, o alho está concluindo ela lá, tá entrando de ré ali ó, olhando o retrovisor do meio até sumir o carrinho de trás, retrovisor central tá. A intenção nossa aqui ó, é deixar o carro aqui ó, em cima dessa faixa tá pessoal, eu posso tocar no meio fio, eu não posso bater com força e se o carro ameaçar subir, elimina tá. Então ali ele vai dar um toquezinho bem de leve ó, olha lá, tocou né, não deixou nem tocar, quase pegou, manobrou virando o volante todo pra direita, né, vai encaixar nessa manobra já o carro. Então a dúvida da Eusita lá pessoal, é na hora de fazer a rézinha, ela tem dificuldade na hora de fazer a rézinha pra finalizar a baliza, na hora de devolver o carro lá atrás, tá. Aí aqui já tá ok ó, só alinhar né, ele vai alinhar o pneu lá, meia volta uma inteira. Ele vai fazer a rézinha ali já pra deixar no jeito de sair. E aqui pessoal, a baliza dele, o carro encaixou na primeira ó, né, uma balizinha perfeita pro Detran lá ó, o carro em cima da faixa, ó certinho, acionou o freio de mão, ok ó, você pode tirar. Ó, já dei ok pra ele sair ó, ó, o carro ficou certinho, ó, os pneus em cima da faixa, ó, perfeito, tá. Aí agora ele vai fazer uma rézinha olhando por cima do capu, até enxergar a metade do para-choque preto ali do protótipo, tá. A hora que der lá, a metadinha vai sobrar uma distância mais ou menos dessa aqui ó atrás, ó, distancinha boa, né. Agora ele sinalizou pra esquerda lá, vai fazer a manobra de saída, né, o carro passou de boa lá. E ali ele tá usando só o controle de freio e embreagem, tá pessoal, não precisa acelerar o carro que ele vai sozinho na embreagem ali, tá. Aí agora pra finalizar a baliza ele tem que passar a faixinha vermelha lá, ó, seta de novo ligou, ó, não esquecer da seta, né. E agora ele vai finalizar, ó, passando a faixa vermelha ali, ó, já vai alinhar o carro, ó, o carro já tá a distância que ele tá do protótipo, ó. Ali ele vai alinhar o pneu com uma volta e meia pra esquerda, ó, e vai puxar pra frente. Só que aqui é o seguinte, ó, o Alisson não finalizou a baliza, pessoal. Ó, Alisson, dá uma paradinha. Olha no seu retrovisor lá, ó, você não passou a faixa. Tem que passar a faixa vermelha aqui pra você finalizar a baliza, tá. Então, pessoal, já orientei ali porque ele ia voltar de ré dali sem passar a faixa. Se acontecer isso, você devolver o carro aqui sem passar a faixa vermelha, o examinador vai pedir pra você voltar lá na frente e vir de novo, tá. Então, aí o Eusita Santos, lá, ó, Eusita, na hora de fazer a ré aqui, ó, ele vai olhar no retrovisor da esquerda, ó. Se o carro tiver alinhado, o que você vai fazer? Você vai vir reto. Se o carro tiver torto pro lado do protótipo, como se fosse bater, você vai virar o volante pra esquerda, pra aproximar do cone aqui, ó. Tá vendo a distância que ele passou do cone? E a distância que sobrou lá do protótipo, ó. Uma distância boa, tranquilo, tá. Então, o segredo na hora de fazer a ré pra você não se perder, Eusita, é... Pode continuar a outra aí, Alisson? É você não... Não se perder no alinhamento lá pra finalizar a hora que for passar a faixa vermelha, tá. Tenta passar a faixa vermelha e já deixar o carro alinhado, que é basicamente você vir reto na hora de fazer a ré, né. Aí você vai vir reto, olhando no retrovisor da esquerda, se baseando no cone aqui, ó, né. Nesse cone você vai ver ele no retrovisor da esquerda lá, ó, do carro, né. Olha pelo retrovisor da esquerda, ó, velho olhando o cone e retrovisor. Cone, retrovisor. Ali ele fez a aproximação, vamos ver mais uma balizinha dele aqui? Então lá ele já vai, né, já virou o volante todo pra direita. E tá vindo olhando no retrovisor central lá, ó. Na hora que o carrinho sumir, esse carrinho de trás aqui, ó, sumir lá no retrovisor central, ele vai parar. Virar o volante agora todo pra esquerda, ó. E continuar a manobra de marcha ré, ó. Olhando no retrovisor da direita agora, ó. O encaixe do carro na vaga, ó. Que balizinha perfeita, ó. Entrou direto, ó. Né. Agora é só encaixar a frente, virando o volante todo pra direita. Engatou a primeira marcha, né. Setinha ligada lá pra direita e vai encaixar o carro. Olha lá. Valizinha, ó. Certinha. Ali é só alinhar o pneu, meia volta e uma inteira pra esquerda. E ali ele já vai fazer a rézinha, já deixando na distância de sair, né. Aí vai vir de ré, ó. Isso, alinhou o pneu, ó. Os dois pneus em cima da faixa. Vai puxar o freio de mão. Ó. Balizinha, ó. Certinha em cima da faixa, ó. Isso aí, Alisson. Pode tirar. Ó. Esse pneuzinho, ó. Braseiro, dianteiro, ó. Perfeito. Né, uma balizinha perfeita pro Detran. Agora ele vai fazer aquela rézinha, né. Setinha pra esquerda lá, ó. Indicando que já tá saindo com o carro, ó. Rézinha, olhando por cima do capu do carro lá, na hora em que enxergar o meio para-choque do protótipo da frente. Né, para o carro. Vira o volante todo pra esquerda. Engata a primeira marcha, ó. E vai cuidando lá se o carro vai passar lá ainda, ó. Aí passou de boa, né. Setinha ligada, indicando que tá saindo. Parou o carro, né. Alinhando a coluna da porta no... Nessa lanterna aqui da esquerda, traseira do protótipo, ó. Coluninha da porta, ele vai alinhar aqui, ó. E agora tá concluindo a manobra. Passando a faixa ali, ó. Né, agora alinha a volante lá, ó. Meia volta e uma inteira. Tem que ir um pouquinho mais pra frente, até enxergar essa faixa vermelha no seu retrovisor da direita. Aí, ó. Passou. Parou. Agora vou gravar de outro ângulo. Pra Eusita ver a ré dele no... Na devolução do carro lá, ó. Então ali ele tá olhando o retrovisor, né. O carro aqui deu uma entortadinha pro cone, ó. Daí ele já conseguiu corrigir. Então se o carro for em cima do cone, o volante vai ser pra direita, tá. Se o carro for em cima do protótipo, o volante pra esquerda. Dessa vez ele passou mais perto do cone, ó. Mas ele foi manobrando, né. Ali de boa. Beleza, Eusita? Espero que ajude aí. Então na hora de você fazer a ré na baliza, você vai... Se basear olhando no retrovisor da esquerda e no da direita, tá. Que daí o carro vai ficar atrás da faixa aqui, ó. Né. Na devolução do carro. Na sua dificuldade da ré. Caso não ajude aí, você dá um alô que eu vou gravar um vídeo específico pra você, né. Nessa rézinha aí, tá bom. Valeu galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.